Oi galera, no vídeo de hoje, vem mostrar a vocês alguns itens grátis que estão disponíveis e seus dias para vocês levarem ok. Hoje tem 4 cabelos lindos que vocês vão amar. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, comente se querem que eu enzine a pegar esses itens ok, bora lá pro vídeo amorecos. Tem primeiramente esse cabelo lindíssimo vermelho, ele é limited, que talvez já tenha esgotado, porque tinha mil cópias dele. Então comente aí se você conseguiu pegar esse cabelo. Dava pra pegar em mapa ou em grupo, cabelo limit também, mas esse lança hoje, em um jogo OK Link na descrição. Para conseguir ele, uma gringa disse que tem que pegar 32 flores e você já pode pegar o item. Assim que sair do jogo, seu item estará no inventário. Cabelo limit, você pode pegar em jogo ou mapa. Ou em grupo via twitter. Esse cabelo também lançou hoje que cabelo mais lindo gente. Minha prima conseguiu pegar e vocês conseguiram? Eu tentei mas esgotou tão rápido, eu tinha 2 mil no stock. Então galera esse foi o vídeo, se sair mais itens limiteds, eu volto pra vocês. Mas só se deixarem o like e comentarem de querem mais itens grátis ou quem, me sigam nas redes sociais, link na descrição. E é isso, espero que tenham gostado e beijos bye.